Música Boa noite pra você ligado aqui na TV Sorocaba SBT. Esse sabadão é claro, dia de acesso, dicas de lazer pra você curtir o seu fim de semana aqui na nossa região. Nós vamos falar sobre o passeio mais tranquilo, em contato com a natureza, são os parques aqui da nossa região. Amanhã, domingão, é dia das mães, então uma opção pra você levar sua mamãe passear. Em Itu, vamos falar sobre o Almeida Júnior, é um dos maiores artistas do mundo, que fala sobre a cultura caipira. Vamos falar sobre roteiro, cinema, tem a nossa banda da semana e ainda vamos falar sobre churrasco. Fim de semana cai bem, né? Fique com a gente. Eu já começo falando de um bar que abriu recentemente aqui em Sorocaba. Quem é fã de boteco sabe que é gostoso a gente se sentir em casa, poder arrastar cadeira, juntar mesa pra ficar todos os amigos reunidos, né? Então a gente começa falando do Bar do Lino, o Linê, o grande amigo nosso aqui. Linê, o sucesso pra você no seu bar. Agora você confere então a nossa dica de hoje. Entre e sinta-se à vontade. O conforto aliado ao bom gosto é o tema da parte superior do bar. Móveis antigos, cores fortes e poltronas que vieram da casa dos pais completam a decoração. Os móveis que eu tenho aqui são móveis que já estão aí na família já faz algum tempo. Eu mesmo reformei alguns deles, outros eu pedi pra que fossem reformados. Foi assim, sonhando e juntando itens, que Linê idealizou o bar há três anos. Se esforçou, contou com a ajuda de muita gente e o resultado é este. A ajuda dos amigos é uma coisa que eu preciso mesmo destacar aqui. É... Em torno de mais de 20 pessoas, eu fazia mutirões aos domingos aqui e todo mundo tem o seu emprego, mas aos domingos eles apareciam aqui de marreta na mão, tem bastante combustível. O bar é independente, não cobra taxa de 10% e também não é direcionado a um único público. O público é muito miscigenado. Eu recebo jovem, pessoal da terceira idade, casal, família, trazem crianças, o pessoal do rock and roll. Cervejas artesanais são um grande atrativo. São dezenas de rótulos. Encontrar a bebida preferida é uma arte que Linê explica não é tão rápido assim. Eu foco em apresentar realmente a cultura cervejeira para as pessoas, né? Porque as cervejas comerciais que a gente tem hoje no mercado fogem totalmente da realidade do que é a cerveja. A cerveja tem alma, a cerveja tem personalidade, tem vários estilos. E geralmente o pessoal fala, ah, a cerveja artesanal é ruim. É que você foi apresentado diferente para ela, né? Tem caminhos a se trilhar para que você mostre. Com certeza uma vai te agradar. O toque na decoração nesta parte do bar fica por conta deste fogão da década de 50, comprado pelo pai de Linê. As delícias mais pedidas da casa são o super hambúrguer. Carne selecionada, queijo, folhas e especiarias. E o torresmo fino e crocante. As tirinhas douradas podem ser consumidas como acompanhamento do lanche ou simplesmente sozinhas. É isso aí, Linê. Você é a prova de que com os amigos, com a família e com a força de vontade a gente consegue realizar os nossos sonhos. Parabéns pelo seu bar, que dê muito certo. E olha, esses dias eu estou aí para provar esses lanches maravilhosos, hein? Galera, tem mais dicas de lazer para vocês aqui na nossa região. Um destaque, todo mundo sabe que eu tenho uma quedinha pequena por rock and roll, é um destaque para um show que vai ter de graça em Ibiúna. Confira no nosso roteiro. Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos será homenageada nesse domingo. O evento é de graça e começa às seis e meia da tarde. A banda que se apresenta é de Ibiúna mesmo, a Sabra Kadabra. O Haas Rock Bar fica na Avenida São Sebastião e a entrada é de graça. Em Itu tem programação especial para o Dia das Mães. As atividades começam bem cedinho, às sete da manhã, e seguem até o meio-dia. Quem passar pela Avenida Galileu Bicudo pode receber massagem relaxante, participar de aulas de vôlei, oficinas de ervas e flores, acompanhar uma apresentação de zumba e também um concerto musical. Tudo é de graça. Também no domingo, um shopping de Sorocaba apresenta uma peça de teatro infantil. A tartaruga e a lebre é a história de uma lebre muito convencida que sempre desenhava de todos os bichos à sua volta, principalmente da boa e calmíssima tartaruga anésia que propõe um desafio. Quem chegaria antes em um ponto determinado da floresta? A peça começa às quatro horas da tarde na ala norte do shopping. A entrada é pela Avenida Isoraida Marques Pérez, Autos do Campolim, em Sorocaba. No próximo bloco, o acesso fala sobre uma opção de passeio em parques da nossa região. Vamos falar também de cinema, de música e ainda hoje uma participação especial do Valtão, da TV Churrasco. Quem é fã de uma carninha no final de semana, não saia daí. O acesso volta rapidinho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri